Depois de muito tempo, finalmente teremos o retorno do Hypnos junto com seu irmão Thanatos. E tem uma coisa bem peculiar nesse banner que a gente vai conversar sobre ele. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo aqui no canal do Nensang Say Awakening. Então bora conferir a peculiaridade desse banner. Durante o evento, Thanatos e Hypnos têm a chance de serem convocados. Aqui não fala que é o dobro de chance, como vocês podem ver, mas eu acredito que deve manter o dobro de chance. Após o evento, apenas o Hypnos se juntará à piscina de cartas por tempo limitado. Ou seja, o Hypnos poderá entrar na pool, quer dizer, provavelmente ele vai entrar na pool de acordo com a descrição. Porém, em algum momento do jogo ele vai sair da pool de vocações. Qual que é o prazo? Ele vai ficar um mês na pool de vocações e depois ele vai sair? Não sabemos, né? Mas isso aí não será, tipo, dúvidas para minhas perguntas e minhas respostas que a GT deve responder. Futuramente, já que ela não teve aí a capacidade de já responder aqui na sua descrição do banner. Então vamos lá falar um pouquinho aí sobre esses dois personagens. E cara, alguns irão falar que a minha Saori, ela tá estranha e feia. Mas é tudo inveja, Saori, você tá uma belezura. Então é um personagem que dispensa comentários eleito por muitos o melhor atacante. E pra mim, ele atualmente, eu ainda acho a Artemis, né? Que inclusive tá no banner atualmente. Melhor personagem do jogo, mas Thanatos tá lá, né? Tipo assim, acho que ele no top 3, Thanatos entraria aí. Inclusive tem um top 10 atacantes aqui no canal, tá? Se você gostaria de conferir aí quem são as opções bem interessantes. Lembrando que o Thanatos é um personagem bem caro. Eu jogaria com ele aí 1, 2, 5. Melhor ainda, 1, 2, 2, 5. Daria aí 24 livros. Se você não tem aí condições de deixar a última skill dele no nível máximo, né? Cara, ele não vai ser tão interessante assim, beleza? Embora os primeiros vídeos do meu do Thanatos no canal, o meu era 1, 3, 4, 4, né? Mas aí eu causava mais dano com potência final. Afinal de contas, aqui também causa um dano legal, né? Depois de uns 2 meses que eu fui deixar aí o vislumbre da morte no nível 5, tá? Aí eu nem contava muito com essa skill não. Contava somente com o poder final do Thanatos. Fora dos seus status, ele é um personagem incrível, né? Porque ele também é tipo imune a controle e só é fraco contra exílio atualmente. E é isso. Thanatos dispensa o comentário, mas você tem que ter recursos pra jogar com ele. E cara, o Hypnose, pra quem acompanha as lives, pra quem acompanha os vídeos do NCL, ele tá na maioria dos vídeos, lá nas minhas gameplays. Eu acho ele, o personagem, muito, muito foda, né? Eu jogo muito mais com o Hypnose do que com o Odisseus. Embora já tenha um comparativo aqui no canal. Quem é melhor, o Hypnose ou o Odisseus? Se você tem aí alguma dúvida sobre os dois, gostaria de ter mais informações. Link nos cards também, beleza? Por causa que, cara, você tem que ter o Hypnose ou o Odisseus na sua conta. É muito importante que você tenha um desses dois curandeiros. Se você já tem o Odisseus ou o Hypnose, talvez não... Tipo assim, faz diferença, óbvio, mas... Cara, se você não tem o Odisseus, mais um motivo pra você pegar o Hypnose. Mas, antes de você dar tiro, tá, nesse banner, lembre-se, o Gatinho da Fortuna é na próxima segunda-feira. Então, fica ligado, porque se você ainda não tem muitas gemas, não tem mais de 60 gemas... Talvez seja um bom motivo pra você esquipar esse banner, rodar Gatinho e garantir que o Gatinho, na próximo mês, né? Que seria aí, maio, junho, já rode ele full, se possível. O Hypnose, ele entrará na pool. Então, você dando tiro em algum outro banner, ele vai poder sair. Igual é Athena, Poseidon e Hax, atualmente, Soltanatos, que não vai entrar. Eu acredito que, nesse banner também, deve dar o balzinho pra do próprio fragmento e amizade, tanto do Hypnose quanto do Thanatos. São personagens que dispensam comentários, são muito bons, eles estão aí quase sempre aí em todo o Jamiel. O Thanatos tá em todo o Jamiel, o Hypnose aí aparece em algum ou outro, mas é porque hoje a gente já tem algumas opções bem defensivas aí. Xiong Sapuri, Xiong MM, o próprio Odisseus também, que é galera... Muitos jogadores preferem mais o Odisseus do que o Hypnose, tá? O Mooncast que eu fiz aí, acho que 60%, pouco mais de 60%, preferem o Odisseus, mas eu sou o Team Hypnose, beleza? Agora vamos para os recados, né? Os lembrates de segunda-feira também. Vamos comprar mais dois bilhetes, né galera? Não esqueça de comprar esses importantes bilhetes aqui. Vai no Codice, compartilha aqui pra você ganhar 30 diamantes também, caso você não der tiro essa semana, já garante aí. E garante seu pacote de Vigor também, beleza? Pra 10 diamantes por 100 Vigor é muito show de bola. Gostaria de fazer um convite pra vocês, pra me acompanharem, que estiveram disponíveis hoje, live do MDM. Duas às quatro, nós estaremos jogando aí com o MDM no PVP. Tá com essas skills aqui, ó, despertei o meu. E vamos ver se eu consigo criar algum time com ele. Só tem que verificar se eu vou conseguir despertar aqui o oitavo sentido dele e tal, mas a gente joga com o que tem também. É um novo personagem aí, off-meta, né? Esse fim de semana teve bastante off-meta aí no canal. Se você der uma conferida lá nos off-meta, porque... Eu tô ligado, né? A gente joga PVP pra perder também, que a gente não faz questão só de vencer. Se você gostaria de ver eu tentando me tacar com o MDM, link na descrição da minha Twitch, beleza? Outro evento que chegou também, que é o ranking da temporada, né? Que sempre vem na última semana de cada mês, um evento muito bom, né? Que, dependente aí do ranking que você tá, pelo menos, no ouro, eu acredito que muitos aí devem estar. Vai dar aí grandes recompensas, então, cara, eu tenho que chegar aí no Immortal 5, hein? Não sei se eu vou conseguir chegar no Immortal 5 na última semana não, mas ainda mais jogando com o MDM. Mas vamos ver o que que acontece. Hoje, pelo menos, vou dar uma brincada lá nos duelos galácticos. Depois vou tentar chegar aí no Immortal 5 até sexta-feira, né? Já que eu não jogo PVP sábado e domingo. Mas aí, ó, grande oportunidade aí pra gente conseguir umas recompensas gratuitas. Sendo que a maioria dos jogadores aqui do canal, que é isso que eu faço, já chega aí no Diamante. Então, cara, evento bem da hora, beleza? Pelo menos pra rushar a última semana aí e aumentar aí a sua recompensa final, beleza? E referente ao bug aí da nossa amiguinha Saori, provavelmente ela deve ser consertada aí na quarta-feira. Com certeza a nossa GT deve ter recebido vários tickets e também prints sobre a Saori Brigada, né? E, assim, a galera que tá falando, será que isso vai ficar eternamente? Não, é só aguardar o prazo aí deles corrigirem, que deve ser na próxima atualização. Inclusive, agora vai ficar a dúvida, será que vai vir o CR do Saga Maligno amanhã ou não, né? E aí, o que que vocês acham? Eu acho que vem o Saga Maligno amanhã, o CR dele mesmo, sem o banner. Que estranho, eu tava na expectativa que seria o banner do Saga Maligno. Mas vamos conferir aí se não vir o CR do Saga Maligno amanhã, provavelmente deve ser na próxima semana, já com o banner dele. Mas isso aí, a gente vai aguardar aí apenas um dia pra ter essa dúvida respondida. Então é isso, cabelos da Amazônia. Eu espero que vocês tenham curtido a vibe do banner aí. O que que vocês acharam de apenas o Whip no ser incluído temporariamente na pool? Quais seriam as suas especulações aí de quanto tempo que ele vai durar na pool? Será que a GT vai esquecer de tirar ele aí durante uns 3, 4 meses? Porque é muito bom o S.S. na pool. Lembrando que acrescentando aí o Whip no da pool, vai diminuir a chance, né? De sair um Mateno, um Hacks e um Postaidon repetido também. Mas pra quem não tem o Whip no, ou pra quem tá começando a jogar o jogo agora, vai ter mais uma opção de S.S. para upar também, né? Então é isso, cabelos da Amazônia. Espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o meu canal com o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar para mais vídeos, vocês estão ligados. Tem esses inseridos no Cax, como sugeri aí, Top 10 Atacantes e Hypnos vs Odisseus, além de outras 3 sugestões. Esses vídeos aí na tela, valeu e fui! Tchau, tchau! 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 O que é isso?